Eu vivo na cidade grande Eu corro na cidade grande Nessa cidade tudo é grande Para o mal ou para o bem Eu penso grande na cidade grande Me realizo na cidade grande Eu te espero na cidade grande Quando é que você vem? Na cidade grande a vida corre feito um trem Chapado, chapado, desgovernado Dentro de mim o sangue corre também Eu acho que eu tô apaixonado Vendo estrelas e a lua Aqui na cidade a gente não vê Eu tô parado na avenida Vou me encontrar com você É hora da gente salvar a mente Morrer de prazer Eu quero te ver, gozar, viajar Viver a vida Antes que eu seja atingido Por bala perdida Quero comer, te amar, deslizar Ser feliz enfim E ver a cidade grande sorrindo pra mim Eu vivo na cidade grande Eu morro na cidade grande Nessa cidade tudo é grande Para o mal ou para o bem Eu penso grande na cidade grande Eu me realizo na cidade grande Eu te espero na cidade grande Quando é que você vem? Na cidade grande a vida corre feito um trem Chapado, chapado, chapado Desgovernado Dentro de mim o sangue corre também Eu acho que eu tô apaixonado Vendo estrelas e a lua Aqui na cidade a gente não vê Eu tô parado na avenida Vou me encontrar com você É hora da gente salvar a mente Morrer de prazer Eu quero te ver, gozar, viajar Viver a vida Antes que eu seja atingido Por bala perdida Eu quero comer, te amar, deslizar Viver a cidade grande sorrindo pra mim É hora da gente salvar a mente Morrer de prazer Eu quero te ver, gozar, viajar Viver a vida Antes que eu seja atingido Por bala perdida Eu quero comer, te amar, deslizar Viver a cidade grande sorrindo pra mim E ver 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 a cidade grande sorrindo pra mim